Bom dia senhores, seu amigo Roberto Bin Laden aqui mais uma vez, nós estamos apresentando aqui um um videozinho enviado pelo por um dos nossos inscritos o Maílson tem o canalzinho dele também no Youtube então ele comprou um ventiladorzinho Tron esse ventiladorzinho que vocês estão vendo aí ele está com uma gambiarra ainda porque ele está testando o bicho mas esse aí já foi instalado mas ele me enviou uma pergunta sobre um outro ventilador Tron que ele tem que estava sem o capacitor e eu gravei um videozinho que vocês vão ver daqui a pouco por enquanto eu quero mandar um um abraço para o meu amigo inscrito Fábio Vicente para o meu amigo Djalma Batista que está sempre conosco, Wilson Novaes o J. Victor o Victor Batista que está sempre também conosco um abraço para todo mundo está aí a gambiarra aí do nosso amigo Wilson Maílson mas ele já consertou isso aí viu isso aí é um videozinho mais antigo para o Zé Maria um grande abraço para o Zé Maria para Marília Almeida Laudeno Sousa que comentou conosco agora depois desse vídeo aí que vocês viram já o primeiro ventilador Tron do Maílson aí é quando nós vamos ver um outro ventilador Tron também do Maílson e que ele me pediu para me perguntou qual o capacitou e eu fiz um videozinho que mandei para ele que vocês vão assistir agora olha a gambiarzinha dele ainda funcionando aí parece dois vídeos mas não é não é o mesmo pronto agora vocês vão ver o videozinho que eu fiz para mandar para ele Maílson deixa eu procurar aqui no meio dessa ruma aqui deixa eu procurar que ele está por aqui viu está aí daqui está até aberto aqui da última vez que eu mexi ainda deixei sem botar a tampa aqui Maílson o nosso capacitou aqui é 4 4 microfarades viu está aqui 4 microfarades valeu meu amigo deixa eu ver aqui que tem uns ventiladores aqui pelo chão aqui que a minha gatinha está aqui procurando alguma coisa mas é isso aí deixa eu sair do meio dessa ruma de ventilador aqui para ver se eu acho o caminho de casa pronto saindo agora da nossa caverna eu tenho até medo de entrar nessa caverna que eu tenho medo de um ventilador desse se agarrar comigo de noite nós estamos vendo esse video aqui é 11 horas da noite 11 e meia e está aí o Maílson que já está ligando o ventilador dele que ele já trocou o capacitor que ele já viu o meu vídeo trocou o capacitor cuidado rapaz para não levar um chão meu amigo mas cuidado graças a Deus que não leu mas está aí o ventilador do Maílson funcionando é um outro tron eu ainda estou até com a capazinha virada para um lado e alongou a marca mas ele vai ajeitar que ele é jeitoso um abraço sabe para quem? para o Heraldo pediu para eu mandar um abraço para ele um alô o Heraldo ele se conectou com o com o Facebook da Angela Rangel valeu meu amigo Heraldo abraço então é isso aí gente está aí o ventilador do Maílson ele gosta muito de tron e e nós estamos aqui mostrando o capacitor dele deixa eu ver aqui de onde é o o Heraldo o Heraldo é de Pernambuco Gameleira abraço pessoal de Pernambuco Gameleira deixa eu ver quem é que está mais aqui Marcos Mendes Marcos Mendes abraço Marcos Mendes Marcos Mendes que perdeu que perdeu a live valeu Marcos Mendes então é isso aí um abraço Maílson abraço a todo mundo se você gostou do vídeo deixa seu likezinho e tchau 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 tchau